Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Paulo Vieira do canal O Dono de Casa Top. Galera, estamos aqui na loja Casa Bela Sacaria e Decorações, pessoal. Pessoal, a loja é bem bacana, a loja é sensacional. Tem muita coisa aqui de decoração, de sacaria, linhas, tapete, pezinho de porta. Galera, vamos entrar, vamos conhecer a loja porque a loja está linda. Então, vamos entrar, bora conhecer a loja, vamos lá. Pessoal, estou aqui na Casa Bela, aqui na Rua Bresta, pessoal, e tem opções aqui também, tá? De forros de cama, tá? A Miris já separou alguns pra gente aqui. Esse aqui, primeiro aqui é o quê, Tamiris? Esse aqui é só o lençol avulso. Lençolzinho avulso, olha que lindo esse aqui. Tá delicata esse aqui, né? Esse é da marca da Delicata. Olha que legal. Saindo R$25,00 o lençol avulso. Esse aqui, ele contém uma peça, né? De 88 por 1,88, 20 centímetros de altura. Isso aqui é pra colchão mesmo, né? Esse é. 100% poliéster, delicata, R$25,00. Mas esse aqui, rosinha, tem outras opções de cores também, né, Tamiris? Tem, eu tenho eles na parte mais neutra, tá? Tem mais neutrozinho. Eu tenho ele no... O pessoal fala, acho que café. Café? É. Beige? Beige. É isso. Olha aí, pessoal. Nude. Nude. Aí você escolhe o que você quer chamar, mas é essa cor aqui, ó, tá? Bem legal, bem bacana. Outras opções aqui também. Tem mais aqui, né, Tamiris? Tem uns estampados também. Olha que lindo esse estampado. Esse daqui, por exemplo. Esse aqui é de solteiro também, ó, casal? Solteiro também. Esse aqui é o lençol avulso, tá? Ele é 50% algodão e 50% poliéster. Tá, 50% algodão, 50% poliéster e as dimensões dele. Tem a dimensão aí? Tem, tem sim, ó. Ele é 1,88 por 88. Esse já é 30 de altura. Esse aqui já serve pra box? Esse serve. Esse aqui já serve pra box. Esse aqui, 140 fios, hein? 140 fios com algodão. Saindo quanto, Tamiris? Esse tá saindo 35 reais. 35 reais, pessoal. Bem bacana o precinho, bem legal pra você. E tem várias opções também de estampa aqui pra você. Olha só quantas opções de estampa aqui, ó. Tem ele aqui mais pintadinho, mais quadriculado. Tem aqui florido, tá? Bem legal. E aí, Tamiris já pegou outro aqui pra gente. Olha que lindo. Esse aqui é mais infantil, né? Juvenil. Olha que legal esse aqui. 30 centímetros de altura. Ou seja, serve aí pra cama box. Tamanho de 2,50 por 1,40. Esse aqui contém algodão. Tem a proporção dele atrás aí, Tamiris, ou não? Tem, tem ele sim. Aqui, ó. Ele é 2,50 por 1,40. Certo. Certo. Aí é um lençol de cima de 2,50 por 1,40. O lençol de baixo é 1,88 por 1,88. Ele tem 30 centímetros de altura. E a fronha tem 70 por 50 centímetros. Olha aí, que legal. Composição dele é 50% algodão. 50% poliester. Pessoal, bem bacana. Todos os detalhes, nos mínimos detalhes pra você. E pra você poder entrar em contato aqui com a loja, com o WhatsApp, que tá aparecendo aí na tela, pra você, tá? Faz envio pra todo o Brasil aí, nas compras acima de 100 reais. 10% desconto do pagamento em dinheiro. Tá bom, pessoal? Mais opção aqui, Tamiris? Tem pra gente aqui? Tem, tem sim. Eu tenho o Queen também. Tem Queen? Tem, eu tenho o Queen. Esse, por exemplo, ele é o lençol de elástico. Sim. Com a fronha. Lembrando que o lençol é liso e a fronha aqui é o estampado. Esse modelo tá saindo 40 reais o jogo. Ok. Ele vai um lençol de 2 por 1,60 por 40 centímetros de altura. Duas fronhas 70 por 50. Bem legal. E tá bem bonito, né? Tá, ele é uma cor bem vibrante. Bem vibrante. Fica bem legal, assim, na cama. Esse aqui é 100% poliéster. Esse aqui, né? 100% poliéster. Esse aqui, que tamanho que é mesmo? Você falou? Queen? Esse é o Queen. Esse é o Queen. Isso, esse é o Queen. Bem legal, bem bacana mesmo. Fora ele tem um jogo também, tá? Esse aqui é o jogo 140 fios, né? Isso. Jogo de cama. Bem legal. Pessoal, olha só o tamanho. Tamanho maior. 2,50 por 2,40. Esse aqui é 40 centímetros de altura. Além dele dobrar ali, ele chegar ali na cama box, ele entra por baixo ali, tá? Ele é bem grandão. Dá aquela amarração bem melhor ali pro colchão, tá, pessoal? 140 fios. Ele vem o que nele, esse pacote aqui? Ele vai o lençol de elástico. Certo. Duas fronhas e a parte de cima. E a parte de cima. Bem legal. Pessoal, a estampa tá bem bonita também. Olha aqui o desenho, como é que fica. Todas essas cores aqui, né? Tem edredom também, se quiser montar o kit, igual tá no encarte, tá? Eu também tenho o edredom combinando. Você também tem o edredom combinando. Tem. Então a pessoa vem aqui, ela acha de tudo, né? Já monta ali o kit dela, já vai com a cama dela toda montadinha, toda bonitinha aí. Agora, vamos continuar mostrando, tem muita coisa legal aqui. Vamos lá. Olha aí, pessoal. Você encontra também aqui o kit cobre-leite, tá, pessoal? Esse aqui, esse kit cobre-leite aqui é 180 fios. E é do tamanho King, aquele maiorzão de todos lá. Olha só. Tem o tamanho dele aqui, ó. 2,50 por 2,80. E dois portas travesseiro, tá, pessoal? De 70 centímetros por 50, que é o tamanho padrão. 100% algodão. Olha que lindo que tá a estampa aqui, que a Tamiris tá mostrando pra gente. Tá sensacional, tá? Bem bacana mesmo. Olha só esse outro aqui, pessoal. Que bacana. Que lindo que tá. Esse aqui, tudo da Imperiale, tá? Por quanto mesmo, Tamiris? Esse modelo faz 180. 180 reais. Eu separei ele tanto geométrico quanto no floral, porque às vezes a gente só fala assim, ah, mas eu não queria com flor. Você tem outro modelo? Tenho, tenho ele geométrico também. Tenho geométrico também, tá? Bem legal, bem bonito mesmo. Capa para colchão. Olha só essa aqui, capa para colchão. Tá delicato. Essa aqui é de solteiro, tá, pessoal? Uma capa de colchão de 88 centímetros por 1,88. Este aqui, tá bom? De até 20 centímetros de altura. Olha que bacana essa capa de colchão. Essa aqui é com zíper já, Tamiris. Capa de colchão com zíper por 25 reais, tá, pessoal? Bem bacana mesmo. Olha aqui o desenho, que bonito. Que bacana. E tem outras opções aqui também, olha só. Tem esse aqui florido, tá? Esse aqui florido também é capa de colchão. Esse aqui já é opção casal de 1,38 por 88. Esse aqui também veste até 20 centímetros de altura, tá, pessoal? Lembrando que esse aqui é casal saindo por 35 reais, tá? Por 35 reais o precinho tá bem bacana. Outra opção aqui é a opção do tamanho Queen, tá? Tamanho Queen de 1,58 por 1,98. Esse aqui já serve pra cama box, tá? Até 30 centímetros de altura aí. Olha só que legal aqui o desenho saindo por apenas 40 reais. Olha aqui que legal a estampa. Tá bem bonito mesmo. E tem várias outras opções aqui também. Tem outras cores. Só vim aqui, só entrar em contato que você vai achar. Olha aqui. Eu tenho também ele na Malinjel. Esse daqui ele é 100% poliéster, o tecido dele. Ele é poliéster, ele é este? Esse é poliéster. Esse daqui, ele é Malinjel. Eu tenho ele no casal e tenho ele no solteiro. Esse, por exemplo, é do solteiro. Que legal isso aqui. Todos eles têm um zíper. Bem bacana, né? O Malinjel é bom que ele estica. Então, às vezes, você tem um colchão que ele é desproporcional. Sim. Então, você pode usar o Malinjel que ele estica melhor. Ele estica, ele se acomoda melhor ali no colchão, né? Esse aqui saindo por? 27,90. 27,90. Pessoal, olha só. Vira aqui pra você ver melhorzinho. Olha que bacana. Esse aqui é em Malinjel. Esse aqui você também tem um casal e solteiro. Você também tem um casal e solteiro. Pessoal, muitas opções aqui de capa. Pessoal, olha só. Saia box aqui de Malinjel. Olha só. Da Realce Premium. 28,50. Olha que bacana essa aqui, pessoal. Essa saia box. Ela tem de 1,88 por 88 centímetros e 35 centímetros de altura. Tá? 100% poliéster. E ela fica assim, olha só. No seu box aí. Aquela saia embaixo pra proteger, né? Tá, Miris? Pra ficar escondidinho. Fica bem bonito assim, ó. Você colocando uma capa em cima, no colchão. Fica tudo uniforme, tudo bonitinho. Esse aqui é 28,50. E tem essa aqui. Saia box de 30 reais. Essa aqui é um pouquinho maior ou é outro modelo, tá, Miris? É o casal. De 1,88 por 1,38 e 35 centímetros de altura. 100% poliéster, tá? A gente tem outras opções aqui também que a Tamiris já pegou pra gente aqui. Olha só. Protetor de colchão. Protetor de colchão. A gente tem aqui várias opções de protetor de colchão. A Tamiris pegou aqui, ó. De solteiro. Protetor de colchão. De solteiro. De 30 centímetros de altura por 1,90 e 90 centímetros. Essa aqui 100% poliéster. R$ 55,00, tá? Casal. Protetor aqui de colchão de casal. R$ 75,00, tá? Esse aqui é um protetor de casal de 1,90 por 1,40 e 30 centímetros. De altura 100% poliéster. Aí você encontra também aqui a opção Queen. Opção Queen pra você aqui por apenas R$ 85,00, tá? Esse tamanho aqui é de 2 metros, 1,60 e 40 centímetros de altura. E também tem o King, que é aquele bem grandão. Por apenas R$ 100,00, tá, pessoal? Protetor de colchão King. De 2 metros e 3, 1,93 e 40 centímetros de altura. 100% poliéster. Por apenas R$ 100,00, tá, pessoal? Então tem todas as opções possíveis pra você aí. Pessoal, olha só o que a gente encontra também aqui na Casa Bela, pessoal. Aqui na Casa Bela você encontra também opção de manta ou também chale. O que você preferir aí chamar, tá? Por R$ 35,00. Olha só quantas cores lindas aqui de mantas pra você. Olha só, aqui também tem aqui na prateleira várias opções de cores aí e opções pra você. Vamos começar por essa aqui? Olha aqui que bacana. Tamires já separou pra gente aqui? Essa aqui é de solteiro, né, Tamires? Olha só, mantinha aqui de solteiro. Deixa eu vir aqui um pouquinho melhor pra você conseguir enxergar. De 1,40, 1,40 por 2,30 metros. Tá saindo quanto essa aqui, Tamires? Essa tá saindo 35. R$ 35,00. Essa outra opção aqui também é o mesmo tamanho, né, Tamires? Essa aqui? Sim. É que essa aqui, você pode usar pro sofá retrátil. Então ela vem como a descrição de cobertorzinho ou manta de solteiro, Mas ela é bom pra aquele sofá retrátil que você pode estar colocando. Pra sofázinho retrátil, né? Ó, de 1,40 por 2,30 também. Essa aqui saindo também por R$ 35,00. Tem aqui a roxinha, que é o mesmo tamanhozinho, por também R$ 35,00. Olha que linda que tá a roxinha. Dois tons aqui de roxo. Bem bacana mesmo. Tem aqui uma costura bem legal. Ela é amarradinha. Ela é amarradinha, né? Olha aí. Isso aqui você pode colocar no sofá tradicional. Linda, hein? Bem bonita mesmo. Ela é bem quadriculada. Tem três cores aqui, três tons de roxo aí. Pra você fora aqui a varandinha, olha só. Que legal. Bem bacana mesmo. R$ 35,00 também isso aqui, né, Tamires? Isso, R$ 35,00. Olha que bacana. Ela é uma grama mais fechada. Essa aqui é a traminha mais fechada, né? Bem mais legalzinha aqui, ó. R$ 35,00 também, tá bom? Essa aqui tem 1,40 por 1,40 aqui a proporção dela. Bem legal também. Bem bonitinho, olha só. Bem bacana, Tamires abriu pra gente aqui. Olha que linda que está essa aqui. Bem legal. Olha essa verde. Que linda. Essa aqui parece até em alto relevo. Essa de jacar. Olha só. Essa de jacar? Isso. Olha que bacana. Saindo quantos aqui, Tamires de jacar? R$ 35,00 também. R$ 35,00 também? R$ 35,00. Todas R$ 35,00, né? Todas R$ 35,00. Pessoal, linda. Linda mesmo. Bem bacana mesmo essa aqui de jacar. Fora isso, pessoal, você encontra aqui também, olha só. Você encontra aqui as mantinhas, tá? De microfibra. Aquela que esquenta bem quentinha. Aquela que você assiste Netflix, sabe? No sofá, enroladinho. Aqui você encontra. Saindo quantos aqui? Eu tenho dois modelos, uma de R$ 19,90 e a outra R$ 24,90. R$ 24,90. R$ 19,90 é essa aqui? É, essa daqui. Olha que bacana, pessoal. Que linda. A vida dela é R$ 1,80 por 2. R$ 1,80 por 2. Essa aqui é de microfibra. Também. A única coisa que diferencia é marca. Essa daqui é da Jolux e essa daqui é da Sultam. Da Sultam, entende. Essa aqui ela é mais encorpadinha. Tá, ok. Essa aqui é mais encorpadinha. Essa aqui saindo por R$ 24,90. R$ 24,90. E a outra R$ 19,90. R$ 19,90 e várias cores aí. Tem azul, tem a vermelha, tem a verdinha, tem aqui a mais coloridinha, tem a rosinha. Várias opções de cores aí pra você. Então corre pra cá. Aqui a loja Casa Bela fica na rua Bresser, número R$ 1.588. Tá, Miriam? Tem mais o que aqui? A gente também tem a opção dela de estampas de florais e bichinho. Olha aí, estampinha de floral, estampinha de bichinho. Essa aqui já é da marca Sultam por R$ 24,90. Então várias opções pra você aí tá aqui na Casa Bela. O contato tá aí na telinha pra você e nas compras acima de R$ 100,00. Pagamento em dinheiro, você tem aí 10% de desconto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho